Gente, começa amanhã o que deve ser o julgamento mais longo do ano aqui no Paraná. O ex-prefeito de Pienho, Gilberto Dranca, e o ex-vereador Leone Desmas são acusados de encomendar a morte do antigo aliado político, o Luíro Drevec, que tinha acabado de ser eleito o novo prefeito da cidade. Um crime que começou, ou melhor, que chocou a cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. Mas chocou também, porque segundo o Ministério Público, o segurança foi assassinado por engano. Tudo porque ele seria parecido com o verdadeiro alvo dos réus. Sobre isso, vou conversar com a nossa Bruna Frenner, que acompanha todos os detalhes do caso. Há, nesse momento, muita expectativa, inclusive, para o início desse julgamento. Esse é aquele caso, né, Bruna, que a gente viu aquela imagem do prefeito tentando se esconder no forro da casa, aquela coisa alada toda. A Bruna vai trazer todos os fatos agora, vai relembrar a gente. Vamos lá, Bruna. Isso mesmo, Jasson. Esse é esse caso, né, daquela cena bizarra, né, do ex-prefeito, então, tentando se esconder no forro da casa, na mansão dele, né. E o que que acontece? O Balanço Geral fez uma grande reportagem para relembrar esse caso, para situar, então, o telespectador, porque seis anos depois, amanhã, então, acontece o júri, né, desses envolvidos nesse caso. Vamos assistir a reportagem. Um crime com possível motivação política pode ter um desfecho a partir de amanhã. O caso marcou a história de Pinhem, município que fica a 85 quilômetros de Curitiba. O ex-prefeito, Gilberto Dranca, e outros três réus são acusados de envolvimento nas mortes do recém-eleito prefeito, Loir Drevec, e do técnico de segurança, Genésio Almeida. O crime aconteceu no dia 14 de dezembro de 2016. Loir Drevec, de 52 anos, viajava com a família para Santa Catarina pela PR-420, quando foi surpreendido por um motoqueiro e levou um tiro na cabeça. Ele chegou a ser hospitalizado, mas morreu três dias depois. O mais curioso desse caso é que um inocente foi morto por engano. O técnico em segurança, Genésio de Almeida, era parecido com Loir Drevec. E seis dias antes do ataque ao prefeito, na mesma estrada, o assassino confundiu o carro do político e matou Genésio. É impossível, ao meu ver, que essas pessoas não sejam condenadas pela barbárie que fizeram com o meu marido e com o prefeito Loir. É muito triste. Somente quem perde dessa maneira tão bruta os seus anos queridos é que sabe o que se passa aqui dentro do nosso ser. Nesta terça-feira serão julgados Gilberto Dranca, que foi prefeito por dois mandatos de 2019 a 2012 e de 2012 a 2016. E também o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Leonides Mas. De acordo com o Ministério Público do Paraná, Dranca e o então vereador planejaram o crime que foi executado por outros dois homens, Hamilton Padilha, suspeito de ser o atirador, e o mecânico Orvandir Pedrini, que teria ajudado os dois políticos a contratar o atirador. Os réus ficaram presos por algum tempo, mas apenas Hamilton foi mantido na cadeia. Em 2020, no entanto, ele fugiu da prisão e até hoje não foi recapturado. Durante as investigações, uma cena bizarra. Em 2017, para tentar evitar a prisão, Gilberto Dranca foi encontrado pela polícia, escondido no forro da casa. A defesa de Leonides Mas disse que vai comprovar a inocência dele dentro do processo. A alegação de um dos correus que tenta se esquivar das acusações contra si, acaba acusando o Leonides de ter tramado a participação dele na morte, então, do prefeito de Piem. Mas é uma palavra isolada dentro do processo, totalmente isolada dentro do processo, e é uma tentativa inócua de se defender. Um correu tentando se defender. Não, não fui eu. É o Leonides. O advogado das vítimas está na expectativa pela condenação dos réus. Estamos confiantes que será feita a justiça, com a condenação de todos os réus pelos dois homicídios. Nessa terça-feira, com o início do julgamento, será o último capítulo dessa trágica história que manchou a imagem do município de Piem. Infelizmente, o senhor Genésio pagou com a vida por desacordos políticos de um município do qual residia há pouco tempo e tão somente para trabalhar e prover o sustento da sua esposa e filhos. Bem, como dissemos, o julgamento deve ser o mais longo do ano aqui no Paraná. A expectativa é de que sejam ouvidas pelo menos 25 testemunhas, além dos réus e dos advogados. Sobre o ex-prefeito Gilberto Dranca, a nossa produção procurou o advogado de defesa do réu, mas não tivemos retorno até o momento. Bruna Frenner, portanto, fica aí a expectativa, então, para amanhã, né, o início desse julgamento e aí as famílias, é claro, esperando para que a justiça seja feita, até pelo que aconteceu em torno de toda essa história, né. Isso mesmo, Jasson, o Balanço Geral vai acompanhar tudo, tudo, tudo de perto e não deixar aí o telespectador sem saber, né. A gente vai, com certeza, atualizar o caso, acompanhar esse júri, porque foi um crime aí com motivações políticas, né, Jasson? Exatamente, doutora Márcia. Pois é, o júri deve ser longo, principalmente pela... porque nós temos vários réus, né. Então, quanto maior o número de réus, maior o número de testemunhas que eles podem rolar e os advogados também têm direito a essas tréplicas, né. Então, a gente vai ter um julgamento, com certeza, longo, talvez uns três dias, né, ou mais.